Com ele, bom dia, que prazer recebê-lo aqui com a gente no nosso programa, seja bem-vindo, viu? Bom dia, muito obrigado, prazer é meu. Bom, o senhor realmente percorre vários lugares e dessa vez trouxe pra Teresina um ciclo de palestras. Como é que você foi recebido aqui pela nossa cidade? Muito bem, eu cheguei ontem à noite, né, e tem sido muito bem recebido. É a primeira vez que eu venho pra Teresina e é realmente uma satisfação poder conhecer essa parte do país e essa parte da população brasileira. Bom, como é que o senhor tem, como é que é estudar a ciência e a espiritualidade tendo em vista que a história de conflitos existe, né, entre ciência e religião? É difícil? Foi complicado? É, há um certo tempo atrás havia uma ênfase muito grande na ideia de conflito, de ciência e religião estarem em conflito. Mas se a gente for olhar na realidade com detalhes, essa história de conflito aconteceu basicamente nos últimos 100 anos. Antes disso, havia uma tendência muito mais de sintonia e de integração entre vários aspectos. E hoje em dia o interesse tem acontecido basicamente por se perceber que a religiosidade e a espiritualidade é algo muito importante pra população, não só brasileira, mas do mundo inteiro. E a ciência então tem se preocupado em estudar e entender esses fenômenos sem um preconceito e procurando realmente chegar à verdade e tentar compreender esse aspecto tão importante da vida das pessoas. Agora, o que as pesquisas, elas mostram com relação sobre a influência da espiritualidade, por exemplo, na saúde da pessoa? Até um certo tempo atrás havia uma certa ideia, por exemplo, de que a religiosidade seria algo que muitas vezes geraria basicamente culpa, geraria ansiedade, depressão, baixa autoestima, coisas do gênero. Mas isso eram conceitos baseados em alguns pensadores. As pesquisas efetivamente, que surgiram basicamente nos últimos 20 anos, atualmente estão literalmente milhares de pesquisas no mundo inteiro, inclusive no Brasil a este respeito, mostram que ao contrário do que se pensava, de um modo geral, as pessoas com maior envolvimento religioso, com maior espiritualidade, tendem a ter, por exemplo, melhor qualidade de vida, tendem a ter menores níveis de depressão, de ansiedade. Um outro aspecto muito interessante, por exemplo, é que os jovens mais religiosos, por exemplo, têm muito menor chance de terem problemas com álcool e drogas do que jovens, por exemplo, sem religião, por exemplo. O senhor estudou bastante, né? Mas, assim, como é que os seus examinadores e a faculdade de medicina da Universidade de São Paulo, elas viram essa sua tese de doutorado? Essa tese de doutorado já vem há, tem o quê? Oito anos que a gente defendeu a tese, foi uma tese bastante interessante, porque a gente procurou fazer, foi investigar médiums espíritas, aquelas pessoas que referem estar em contato com espíritos, têm visões, e a ideia é perceber qual é a saúde mental dessas pessoas. Será que eles tinham mais problemas mentais do que a população em geral? Será que isso era um indicativo de doença mental ou não? Então, fizemos uma grande investigação com 115 médiums, lá em São Paulo, e o resultado, na realidade, nos surpreendeu. Ao contrário do que se esperava, esses médiums eram, na realidade, mais saudáveis até do que a população em geral. Então, não havia uma associação com doença. E, na realidade, o que tem acontecido hoje em dia é isso. Se percebe que as experiências espirituais como um todo, muitas vezes, são mais ligadas à saúde do que especificamente com doença. E a banca recebeu muito bem, porque a ideia da pesquisa, naturalmente, não é fazer propaganda de um ou outro grupo religioso, mas de entender uma experiência humana, já que essas experiências espirituais acontecem entre os católicos, protestantes, budistas, espíritas, umbandistas, em todos os lugares. Então, a ideia foi perceber isso e investigar com rigor. Dado o rigor e a seriedade da pesquisa, a tese foi muito bem recebida e aprovada sem nenhum problema. Agora, como relacionar a psiquiatria e a espiritualidade? Porque são duas coisas distintas, né? Mas, assim, relacionar as duas, como é que foi? É, isso é um dado bastante interessante também. Porque se a gente for olhar com bastante cuidado, até o ponto de vista histórico, talvez a profissão mais antiga do mundo seja dos xamãs, dos curadores, que eram meio sacerdotes e meio psiquiatras. Cuidavam dos aspectos do sofrimento mental e também cuidavam do aspecto religioso. Então, tem uma longa tradição, os primeiros hospitais psiquiátricos mundiais foram criados na Europa por grupos religiosos, católicos, cristãos e muçulmanos também. E hoje, basicamente, no século XX, houve uma tendência mais negativa de ver a religião dentro da psiquiatria e da psicologia, que tem sido revertida hoje em dia. Hoje em dia a gente sabe que, para a maior parte dos pacientes, a religiosidade, a oração, as crenças espirituais, a atividade religiosa em si são ferramentas importantes que as pessoas têm e utilizam para lidar com as dificuldades da vida. E as pesquisas mostram que as pessoas que utilizam adequadamente os seus recursos religiosos tendem a lidar melhor com problemas, tendem menores taxas de depressão. Por exemplo, defendemos recentemente, um aluno meu defendeu um mestrado, lá em Federal de Juiz de Fora, investigando transtorno bipolar e espiritualidade. E percebeu que entre os 160 pacientes bipolares que ele investigou, o indivíduo que era bipolar e tinha maior frequência em serviços religiosos, maior religiosidade interna também, ele tinha melhores qualidades, melhor qualidade de vida e, por exemplo, em menos depressão. Então, o que basicamente hoje em dia tem se visto é que os psiquiatras, os psicólogos, precisam reconhecer que a religiosidade muitas vezes, ou na maioria das vezes, é um recurso importante do paciente para lidar com problemas, embora algumas vezes também possa haver algumas dificuldades, como, por exemplo, a tentativa de substituir ou de abandonar o tratamento médico por uma abordagem religiosa, enquanto deveria se fazer, na realidade, uma abordagem conjunta. Olha, eu gostaria de agradecer, viu, ao Centro Espírita Fabiano de Cristo, né, e a Federação Espírita, por trazerem, lhe trazerem aqui para Terezina, visto que é um assunto tão importante, esse ciclo de palestras vai ser fundamental sobre ciência e espiritualidade. Eu quero aproveitar e convidar você que está em casa aí para se fazer presente, porque começa hoje, né, hoje a partir da... deixa eu ver aqui, começa hoje a partir de que horas eu queria que você convidasse aí o pessoal que está em casa, inclusive a minha filha, viu, que está ali comigo, a Luísla, ela é uma verdadeira apaixonada pela psiquiatria, ela está estudando, porque ela disse que quer ser psiquiatra, né, Luísla? E ela ficou muito interessada no tema e ela, inclusive, já disse, mãe, eu quero participar dessas palestras, ela pode, ela tem 14 anos? Não há dúvida, sem dúvida. A palestra, inclusive, é importante deixar claro, ela é aberta ao público em geral, embora ela ocorra, né, no Centro Espírita, na Federação Espírita, ela é aberta à população como um todo, porque nós vamos abordar, basicamente, pesquisas que existem no tema, e essas pesquisas, na realidade, abordam todas as crenças, todas as visões de mundo. Hoje, então, a palestra ocorrerá às 18h30, vai ser pesquisas em saúde e espiritualidade no auditório da Federação Espírita Piauiense. E amanhã, à tarde, às 14h30 e 17h, abordaremos a relação ciência e religião. Será feito um seminário mais prolongado sobre este tema também. Olha, então, mais informações, vocês podem entrar em contato com o telefone, e tem aí um e-mail, né, no nosso vídeo, e aí você também pode se fazer presente. Muito obrigada pela participação aqui no programa, tá bom? Eu e a Luísa iremos lá ao evento, com certeza, porque é super importante, e a gente tem que estar sempre por dentro de eventos importantes como esse. Muito obrigada pela participação no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia para você e a todos os tais espectadores. Bom, a gente vai ter falo com a gente.